Os interessados em participar da Sexta Bienal de Jovens Criadores de Comunidade dos Países de Língua Portuguesa só tem até a próxima semana para fazer as inscrições. A ideia é selecionar os melhores projetos sobre linguagens artísticas. A repórter Priscila Machado tem mais informações ao vivo. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilay. Vão ser selecionados até 40 projetos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 1º de outubro. Quem tem mais detalhes e está ao meu lado é o Bruno Vagnoni, da Secretaria Nacional de Juventude. Como funciona essa Bienal e quem pode participar? Boa noite. Boa noite a todos e todas. Para participar da Bienal basta ser jovem, ter entre 18 e 29 anos para os trabalhos individuais e os trabalhos coletivos podem ser compostos com pessoas até 35 anos. E não só jovens do Brasil, mas de todos os países de língua portuguesa. Sim, estão sendo realizados processos de seleção em cada país. Cada país o Ministério da Juventude é o órgão responsável pelo tema que organiza o processo de seleção. E dos do Brasil serão selecionados até 100 jovens e dos demais países, dos outros 7 países, até 20 jovens de cada país. Agora, qual é a expectativa da Bienal como incentivo para esses jovens? A Bienal é uma iniciativa da comunidade dos países de língua portuguesa que visa dar visibilidade aos jovens artistas, ao trabalho, às expressões culturais desses jovens dos países e criar um espaço que proporcione a criação de redes, o fomento de laços e intercâmbio, troca de experiências entre as diversas expressões culturais que estão presentes nos países de língua portuguesa. Muito obrigada pelas informações. A última edição da Bienal foi realizada em 2011, em Angola. Agora será a vez do Brasil. O encontro será realizado em dezembro, em Salvador, na Bahia. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 1º de outubro. Obrigado.